O que eu peço para vocês, se coloquem no lugar do presidiário que está lá em Curitiba, com toda a sua popularidade, com toda a sua possível riqueza, com todo o seu tráfico junto a ditaduras do mundo todo que se auto apoiam, em especial em Cuba, você aceitaria passivamente, bovinamente, ir para a cadeia? Você não aceitaria uma fuga? Bem, se você não tentou fugir com tudo ao seu lado, é obviamente porque você tem um plano B. Qual é o plano B desse presidiário, desse homem pobre lá atrás, que roubou toda a nossa esperança? Eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser o plano B se materializar numa fraude, não favorável ao Lula, né? Ou melhor, favorável ao Lula. Temos eleições agora. Quando eu vi a reeleição de Dilma Rousseff em 2014, eu pensei comigo mesmo. Não podemos esperar 2018 porque o Lula vem candidato. Eles não vão sair mais daí. Olha como é que está o Brasil. Porque estamos indo em todos os aspectos, sem exceção. Eu sempre costumava dizer, nem falo ainda, que tão ou mais grave que é a corrupção, é a questão ideológica. Aí sozinho em casa, resolvi. Eu vou vir candidato em 2018. Mas eu preciso de um partido político. Não vou ter apoio quase nenhum da imprensa. O partido político vai ser um partido pequeno. Os partidos médios e grandes fazem seus negócios. Não vou ter tempo de televisão. Se crescer um pouquinho em pesquisa, vão tentar me destruir. Eu segui essa ideia. Vou embora. Em 2015, aproveitei um projeto em andamento na Câmara e emendei-o. Conseguimos o voto impresso. Porque era a única garantia que nós teríamos em 2018. Dizer que quem votou no João, vai contar com o João. Quem votou na Ana ou na Maria, vai para a Maria. Dilma Rousseff vetou o nosso projeto. Vetou o nosso projeto. Nós derrubamos o veto. Não podemos deixar de esquecer que em 2014, em Quito, eu não vi isso na imprensa brasileira. Pode ser que tenha sido publicado em algum outro jornal por aí. Dilma Rousseff, em Quito, entre outras medidas, decidiu criar uma unidade técnica eleitoral sul-americana. O PT descobriu o caminho para o poder, o voto eletrônico. Vamos de frente. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal acolheu uma ação da senhora Raquel Dodd contra o voto impresso. É lamentável porque a frase de maior força na argumentação do Sr. Raquel Dodd era de que a impressão do voto comprometia a segurança das eleições. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.